Nessa semana, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia vota a reconvocação do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O calendário de oitivas da CPI começa amanhã, com o depoimento do ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner do Rosário. O órgão é responsável por investigar o uso de repasses da União a estados e municípios durante a pandemia. Senadores também devem cobrar de Rosário porque a CGU não investigou as irregularidades na compra de vacinas pelo Ministério da Saúde. No dia seguinte, é a vez do diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior. A operadora de planos de saúde é acusada de pressionar médicos a prescrever medicamentos do kit Covid de maneira indiscriminada aos pacientes dos hospitais da rede. Ontem, o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, afirmou que deve pedir a reconvocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Será a terceira vez que o chefe da pasta vai à comissão. Ele precisará responder os motivos que levaram à contraindicação da pasta à vacinação de adolescentes, mesmo com a campanha já em andamento. Se o colegiado aprovar o requerimento, o senador Renan Calheiros deve adiar a entrega do relatório final para daqui a duas semanas.